Hoje, dia 8 de maio de 2024, eu postei um vídeo sobre o ágio praticado por alguns concessionários da Zontz, Suzuki, Hauju, JTZ, JTA, JToledo, do mesmo grupo. Quem me mandou o vídeo foi o meu querido inscrito Juninho, e ele foi de uma clareza tremenda, e ele fez uma crítica tão coesa, e representando os consumidores, ele mandou um áudio longo, mas assim, foi um tapa de luva de pelica na cara de toda a JTZ, JTA e o grupo Toledo, porque ele foi coeso, sincero, representou os consumidores brasileiros, não desqualificou a marca, muito pelo contrário, enalteceu a marca Zontz, porque ele tem o MT-03 e queria trocar por um a Zontz, e ele não se viu, não achou vantajoso, porque a concessionária que ele citou, visto que ele é do interior de Minas Gerais, e ele citou a concessionária de Belo Horizonte, ele citou uma concessionária de Belo Horizonte, que eu vou citar aqui, que é a Suzuki BK Motos, calma que eu vou chegar lá, calma, fica aí, e ele citou a Suzuki BK Motos, fez um relato de que esta concessionária tinha informado a ele, que estava praticando o frete, e eu coloco com muitas aspas, eles chamam de frete, de 4 mil reais, sendo que em São Paulo, o frete é de mil reais, e o Juninho, ele ficou extremamente insatisfeito, e ele demonstrou essa insatisfação com um áudio muito verdadeiro, muito coeso, sincero, e representando muitos consumidores, que não entendem por que um estado como o de Minas Gerais, do lado do estado de São Paulo, cobra 4 mil reais de frete, sendo que a gente sabe que não é frete, a gente sabe que isso é ágil, e eu coloquei, fiz um vídeo, fiz o corte, e dei a minha mensagem, eu não sou menino de recado, eu não mando mensagem por nenhuma montadora, eu não sou menino de recado, eu dou a mensagem direto para a montadora, eu não mando mensagem por montadora nenhuma, a não ser que eu diga, ó, a montadora que fez uma nota, eu não sou menino de recado, né, e as próprias montadoras sabem que eu não sou menino de recado, meu perfil é outro, e eu mandei a mensagem para a montadora, dando a real de, como eles não, e dando a real como analista de mercado, não querendo comandar nenhuma, nenhuma corporação, deixando claro que eu não tenho intuito de mandar em nada, e que eu não tenho controle virtual de videogame para comandar nenhuma corporação, deixei bem claro isso, que não é nem meu intuito, e isso chegou na diretoria, isso chegou na diretoria, e aí vem o ponto, hoje eu recebi uma mensagem que me trouxe muita satisfação, e eu preciso deixar que isto aqui não é um vídeo de retratação, como eu disse, eu não sou menino de recado, eu sei muito bem o que eu faço, eu tenho um respaldo jurídico, e eu sou muito seguro das coisas que eu faço, exatamente por eu ter respaldo jurídico, e saber o que eu falo, e não ser menino de recado, e já fazer isso há muitos anos, então eu digo aqui para vocês, este vídeo não é vídeo de retratação, não é um vídeo por eu ter receio de alguma questão jurídica, e sim um vídeo que eu fiz questão de fazer, por eu entender que a concessionária tomou uma decisão e teve uma atitude nobre, e a própria JTZ, através da sua diretoria, teve uma atitude nobre, então da mesma forma que eu desço o cacete e faço a minha crítica, eu entendo que eu preciso bater palma quando as coisas são bem feitas, e tudo flui, sem necessidade de mandar mensagem, recado, ser menino de recado, ficar fazendo retratação porque falou coisa errada, porque eu tenho respaldo jurídico, tudo eu me consulto com os meus advogados, então está tudo certo, só que hoje eu recebi uma mensagem da própria concessionária BK, e olha que interessante, a Suzuki e BK Motos, prestem atenção na nobreza deste concessionário, prestem atenção, e eu estou enaltecendo a nobreza deles e da JTZ, mas a nobreza da JTZ, ela está implícita, mas eu vou deixar claro também, para vocês entenderem mais ainda. Recebi essa mensagem hoje, meio dia e 43, do concessionário, do gestor, do gestor da concessionária, e eu vou ler na íntegra. Na realidade, essa pessoa que mandou, ela não me pediu para ler, mas eu perguntei se eu poderia ler, porque eu achei nobre, e ele me confirmou, depois por áudio, eu não vou colocar o áudio, que era a título somente de uma mensagem para mim, para que as coisas ficassem esclarecidas, mas eu achei tão interessante essa mensagem, que eu pedi autorização, e essa pessoa, o gestor dessa concessionária, me autorizou em ler. Então, isso não é a título de nota oficial, tá bom? Não é uma nota oficial da concessionária, e sim a mensagem do gestor dessa concessionária. Então, vejam isso como algo nobre. Boa tarde, Chico. Gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho no mundo das duas rodas. Me chamo Vinícius, gestor do grupo BK Motos Concessionária Suzuki, em Belo Horizonte. Já trabalhamos com a marca há 12 anos, e hoje recebemos a ligação da diretoria da JTZ, indagando o suposto valor de ágio cobrado por nossa concessionária no valor de R$ 4.000. Primeiro, gostaríamos de esclarecer que, nesses 12 anos de concessionária, nunca cobramos ágio. Realizamos a cobrança de frete quando não conseguimos viabilizar a compra de um volume maior de motocicletas, que, por diversas vezes, oferecemos sem a cobrança de frete. Em relação ao questionamento do cliente do valor de R$ 4.000, de fato, foi informado de forma errônea a alguns clientes que este seria o valor do frete. Mas, este valor foi passado de forma equivocada por apenas um de nossos colaboradores, antes mesmo de termos à disposição as motocicletas em nossa concessionária. No entanto, o valor do frete já foi prontamente retificado em nossas tabelas para R$ 2.000, desde o dia 2 de maio, quando realizamos a apresentação de alguns modelos em nossa concessionária. Me coloco à disposição para esclarecer qualquer equívoco junto ao cliente. E, se for possível, me forneça o contato do consumidor para que eu possa informá-lo do nosso equívoco e convidá-lo para conhecer os modelos de perto. Atenciosamente, Vinícius Amaral, concessionária Suzuki BK Motos. Eu achei isso muito legal. Eu achei isso muito correto. Para vocês ainda que acharem R$ 2.000 um valor absurdo, eu concordo. Mas é a prática de todas as concessionárias fora do estado de São Paulo. Então, a maioria dos concessionários estão praticando R$ 2.000 de frete. Frete. Certo? E ainda é caro, eu concordo. Muitos de vocês aqui no chat estão falando que é caro, eu concordo. Mas é muito melhor do que R$ 4.000. E é um valor cobrado por todos os concessionários fora do estado de São Paulo. Eu respondi ao Vinícius, mas antes de dar a resposta com a confirmação ou não, se eu podia mandar a mensagem para o Juninho, o Júnior Santos, se poderia ou não mandar o contato, eu falei com o próprio Júnior Santos, o Juninho. Juninho, recebi essa mensagem, mandei para ele e perguntei, posso mandar seu contato? Olha que legal, tal. Ele, cara, que legal, velho. Putz. Ele ficou surpreso, ficou feliz. E ele disse, positivo, pode mandar, manda meu contato para ele. Prontamente, eu respondi ao Vinícius, elogiando inclusive a postura deles, perguntando se eu podia ler essa nota, não é nota, mas essa mensagem. Ele me deixou claro, não é uma nota, é uma mensagem para você, mas pode ler. Então, ele me autorizou, ele me mandou alguns áudios também, que não vem ao caso colocar, e ele me disse que foi questionado hoje, ou seja, no mesmo dia que eu postei o vídeo, hoje, dia 8 de maio de 2024, eu postei esse vídeo no mesmo dia, hoje, dia 8, às 7 da manhã. E eu recebi essa mensagem meio-dia, ou seja, no mesmo período da manhã, ele foi questionado pela diretoria. Eu não vou dizer a pessoa, eu conheço a pessoa, e ele foi questionado por uma pessoa da diretoria. E eu achei isso, e aí vem o ponto da JTZ, JTA, JToledo. O ponto de importância, e que me deixou muito feliz, é o que eu tinha pedido, o que eu gostaria de ver no decorrer desses próximos meses, anos, é a JTZ. Eu vou chamar de JTZ, mas pode ser JTA, JTZ, JToledo. O grupo Toledo, que tenha esse pensamento de cuidar da sua rede de concessionários de perto, de poder ver como está andando a cobrança do ágil ou do frete. Se vocês quiserem chamar de frete, vocês podem chamar de frete, mas eu vou colocar com muitas aspas, porque para mim é ágil. Mas vocês podem falar do jeito que vocês quiserem. E se vocês não gostarem desse tipo de comentário, aí a gente pode resolver de outra forma. Mas eu vou continuar chamando de ágil. Vocês vão chamar de frete. Mas eu achei muito legal a forma como a JTZ foi para cima. É isso que a gente quer ver. É esse posicionamento que eu gostaria que outras montadoras tomassem quando observassem que a sua rede de concessionários está saindo do prumo. Porque a linha reta não é torta. O certo é o certo. E eles foram para cima. A diretoria foi para cima do concessionário para poder entender que zorra é essa, o que está acontecendo, por que são R$4.000,00 de frete, se todo mundo fora do estado de São Paulo está cobrando em média R$2,00. E aí veio a mensagem do gestor e eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi. Obviamente mandei para o Juninho, mandei o contato do Juninho para o Vinícius e o Juninho recebeu o contato do Vinícius. Então agora, para a gente poder fechar toda essa história, eu vou colocar o próprio Juninho para relatar. a experiência que ele teve com a BK Motos, BK, Suzuki BK Motos. Novamente eu digo para vocês, isso aqui não é um vídeo de retratação. Isso aqui não é um vídeo de resposta. Isso aqui não é um vídeo que eu fiz por obrigação. sequer o Juninho, o Júnior Santos, ele está mandando essa mensagem coagido. Ele mandou a mensagem porque ele quis. Inclusive em diversos momentos eu questionei a ele. Eu disse, Júnior, você só manda a mensagem se você quiser. Eu tenho tudo aqui printado, tenho todas as mensagens aqui que eu troquei com o Júnior. e eu perguntei se eu podia citá-lo. Disse para ele, se ele quisesse gravar um áudio, seria a opção dele que ele não se sentisse obrigado a gravar áudio nenhum. E ele disse, não, eu quero fazer o áudio. Eu quero mandar o áudio, eu quero comentar a minha experiência. Então eu não sei nem o que ele falou. A única coisa que ele me perguntou é se ele podia citar o nome do Vinícius. Eu disse, claro, cite o nome dele, porque pelo que eu vi é algo positivo. Então vamos ouvir o que o Júnior tem a dizer. O Júnior que fez o vídeo, o áudio na realidade, que se queixou porque ele quer sair da MT-03, ele quer deixar de ser dono de posto, ele tem um Opala em duas rodas e quer ir para um Azontes. Mas se sentiu bastante incomodado com o preço do ágil cobrado de 4 mil reais, que segundo a própria BK foi um valor equivocado e que eles chamam de frete. Eu preciso deixar isso muito claro. Para mim é ágil, eles chamam de frete. Mas o frete, o ágil, é de 2 mil reais e não de 4 mil reais. Então vamos ouvir o Júnior Santos. Chico, boa noite. Júnior de Santa Luzia, Minas Gerais. Tudo bem? Boa noite, todo mundo da live. Hoje é o seguinte, cara. Eu estou retornando daquele corte que você fez sobre a concessionária de Belo Horizonte aqui, que estava com um ágil de 4 mil reais nos lançamentos das ONTES. E é o seguinte, eu conversei com o Vinícius da BK Motos, que representa a concessionária da Suzuki, aqui em Belo Horizonte. E a gente começou há bastante tempo aqui. E eu só queria avisar aí que aquele preço que eles tinham dado não era o preço certo, era um preço erróneo. E eu vim aqui, o Vinícius foi bem claro comigo que algumas pessoas recebem esse preço. Por quê? Porque o lançamento da moto foi em um dia e eu liguei no outro dia. E eles não tinham nada, porque quando a moto ia chegar e tal. Parece que já chegaram alguns modelos, e até o final do mês já vai chegar outros modelos. E eu conversei com ele lá, e esse frete aí vai ser de 2 mil reais, tá bom? Não é 4 mil reais, é de 2 mil reais. Aí sim já é um preço que fica bem mais em conta, né? Porque as motos são muito top e eu vi que agora, agora, pelo preço médio, já estava bem melhor para poder adquirir. E ele conversou com você aí também. E ele me retornou essa ligação, a gente conversou já há bastante tempo aqui. Depois eu vou ver se eu vou lá na consenso até olhar as motos de perto e tal. Mas era só para corrigir aí, tá? Ele foi bem certo, né? Foi bem sensato, foi bem certo. E admitiu que foi um erro deles lá, tá bom? Foi um erro deles, com esse frete de 4 mil reais. E agora, os valores aqui de Belo Horizonte, BK, Motos, a Horizonte está com 2 mil reais a mais do que o preço do site, tá bom? Queria elogiar ele lá, por isso, porque ele realmente entrou em contato com você, depois entrou em contato comigo, porque você passou meu número. E agora, eles realmente estão para poder competir aí, né? Eu gostaria muito que a JTZ, ela zerasse esse frete igual a Bajaj, a Triumph. Eu também. Aí já é a questão da JTZ, não dos concessionários, entendeu? Concordo, concordo. Tem mais. Continuando, fui só interrompido por um cliente aqui. Continuando, cara. Então, agora o preço está para poder disputar aí, né? A gente sabe que a moto é boa, a moto é top, e tem uma cavalaria ótima, mas eu gostaria muito que a JTZ, porque eu quero ver ela brigando, entendeu? Aquele áudio não foi porque eu não vou comprar a moto. Eu tenho condição de comprar ela, entendeu? Eu tenho condição de comprar outras motos também. Mas eu quero ver ela brigando tentando tirar a minha casa das binárias. Querendo ou não, já tirando um pouco já está ótimo. Porque as binárias, o Aja é até 10 mil, 8 mil, 15 mil. Então acaba que a Yamaha é bem menos, mas se ela fizesse algum jeito de colocar o preço lá de tabela, sei lá, vamos supor, a R 30 mil, 30 mil e 500. E com essa margem do seu funcionário, seria uma maravilha, viu? Porque a Royal fez isso e a Bajaj parece que ele colocou aquela B Slider, que tirou rapidinho, falou que não ia ter. E seria muito interessante, porque isso chama mais as pessoas, querendo ou não, porque tem muitas pessoas que desistem quando tem um preço no site, aí a pessoa liga lá ou vai lá e o preço é muito maior, entendeu? Isso meio que desanima qualquer um. Então aí já é mais pela JTZ, não pelos concessionários, mas se a JTZ libera, os concessionários têm que ganhar. Eu não quero, não é que eles têm que vender a moto barata e não tem ganho dinheiro. Eles têm que ganhar bastante dinheiro para poder crescer, abrir mais concessionários, é mais concessionários chegando em mais pessoas e assim por diante. E eu torço muito por isso. Eu torço muito por isso. E eu queria que as ONGs explodisse aqui, porque a moto é boa, as ONGs é uma marca top demais, ela está mais cara do que a Bajajaj, mas eu vejo que ela é acima da Bajajaj, querendo ou não. Em questão de valor, mas ela entrega muita coisa. Então, para mim, ela está bem acima das motos da Bajajaj, mas se a JTZ fizesse isso, de zerar, e mesmo o preço do site, você chegar lá a ser, nossa, não tem um que não fica feliz por causa disso. Quando eu falo aqui no meu serviço, que eu converso muito com os meninos aqui sobre moto, eles falam que é uma diferença enorme. Ah, você vai na Crime, você chega lá, é o mesmo preço. Você vai na Royal Infid, chega lá, é o mesmo preço do site. Então, tipo, já dá vontade de comprar, entendeu? Quando tem um preço maior aí, muito maior, ou até um preço um pouco mais diferente mesmo, tendo esse frete já de 2 mil, querendo ou não, para a pessoa dar uma desanimada. Então, queria muito que a JTZ fizesse isso. Mas, assim, lógico, o concessionário é tirando o lucro do concessionário também. Colocou um valor, mas que seria um valor fixo. Mas, só voltando aí, eu queria dar os parabéns ao Vinícius aí, que ele voltou atrás, e ele pediu desculpa, foi claro, foi direto e claro comigo, me convidou para ir lá conhecer as motos e tal, e, porque isso foi passado para até algumas pessoas, tá? Algumas pessoas aí, receberam esse valor de 4 mil, mas depois eles, eles foram fazer a, a conta lá, não ia ser 4 mil, ia ser 2 mil, tá bom? Então, corrigindo, em BH, BH, né, BK Motos, o valor do frete é de 2 mil, em cada modelo aí das Hondas, tá bom? Então, não é 4 mil. Bom, Juninho, obrigado, tá aí, eu tive que acelerar o áudio, senão vai ficar muita palestrinha, não é não, Juninho? Um cheiro para você, meu irmão, obrigado, foi excelente seu comentário, e parabéns ao Vinícius, eu, eu faço questão aqui de mostrar para vocês o Instagram da Suzuki BK Motos, então vocês aí de Belo Horizonte, se, se vocês buscarem a concessionária, concessionária, e surgir qualquer diferença de preço, podem mostrar esse vídeo aqui, que eles vão se comprometer a colocar o frete, frete, de 2 mil reais, tá bom? Tá aqui, Suzuki BK Motos no Instagram, o Instagram é Suzuki BK Motos, Suzuki BK Motos, tudo junto no Instagram, a loja fica, deixa eu só ver aqui, qual é o endereço da loja, eu não estou vendo aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui no Linktree, o endereço da loja, como chegar, deixa eu ver, enfim, está difícil aqui, não tem, ah, está aqui, tem endereço, Avenida Barão Homem de Melo, 4324 Nova Granada, Belo Horizonte, tá? E esse aqui é o contato, deixa eu ver se tem telefone aqui, enfim, não tem, enfim, vão lá no Instagram, vocês procuram lá o contato da Suzuki BK Motos, eu acho que é válido mostrar para vocês, porque, mandou bem, né, fez cagada, mas, mesmo fazendo cagada e depois ajustando, a gente bate palmas, não é não? Parabéns aí ao Vinícius, ao Grupo BK Motos e, principalmente, parabéns aí aos profissionais, à diretoria da JTZ, JTA, JToledo, é o mesmo grupo, fico feliz que vocês estão acompanhando, tá? Fico feliz que vocês estão acompanhando os concessionários, não o meu canal, mas acompanhando os clientes, os concessionários, atento aos preços, vocês estão atentos, parabéns à diretoria por chegar junto, eu vou postar esse vídeo no dia seguinte, tá? Dia 9, eu estou me comprometendo a postar esse vídeo aqui, esse corte, eu estou gravando, é uma live ao vivo, né? Uma live ao vivo é redundante, mas é ao vivo, no dia 8, são 23h37 da noite, e eu vou colocar no dia seguinte, porque eu acho justo, já que vocês, JTZ, JTA, o que quer que seja, que vocês agora estão JTA, né? A gente agora está mais confuso ainda, vocês tiveram a proatividade de, imediatamente para cima do concessionário que está praticando abuso, vocês merecem também esse respeito nosso de ter um vídeo com essa mensagem para todos os consumidores. Repito, não sou menino de recado, não estou aqui colocando vídeo por obrigação, nem nada vinculado a qualquer pressão jurídica, estou colocando por minha vontade, porque eu entendo que eu devo ser justo com a BK Motos, com a própria JTZ, por ter feito uma atitude correta, por estar fazendo exatamente o que a gente espera de uma montadora, ficar em cima dos concessionários que estão praticando abuso. Eu espero que a JTZ avance mais ainda, as motos são boas, o produto é excelente, vocês não têm nenhum produto ruim no catálogo. 100% do catálogo da JTZ, JTA e JToledo, ou seja, Kinko, Haudiu, Hissun, Haisun, Zontes, Suzuki, 100% do catálogo de vocês é excelente, não é meia boca, não é ruim, a gente não tem crítica. O que vocês precisam melhorar na relação das ontes é em preço. Ainda tem muito que caminhar para vocês terem mais mercado. Vocês hoje têm 0,05% do mercado. Se vocês baixarem mais ainda o preço, que fica a minha sugestão, é a título de sugestão, e tirar esse frete barra ágil, vocês vão vender mais ainda. Tá bom? Muito obrigado à diretoria. A diretoria sabe que eu estou falando para ela mesma, a diretoria toda, homens e mulheres da diretoria, tem meu carinho, eles sabem que tem meu respeito, sabem que eu gosto deles, mas não vem ao caso dizer nomes aqui. Eles sabem de quem estou falando. Sabe que eu tenho respeito profundo. Tá bom? Parabéns ao Vinícius, também que mandou muito bem, Vinícius, gestor da BK, e você também, Júnior Santos, que nos representou como consumidor. Feito. Você aí, de qualquer lugar do Brasil, se o concessionário da sua cidade estiver praticando abuso, vai lá no Instagram das ONGs, coloca lá. Concessionário tal está cobrando tanto de frete. Bote entre aspas o frete. Concessionário de tal lugar está cobrando tanto de frete. Lembrando, a maioria média dos concessionários brasileiros está cobrando R$ 2 mil de frete. Essa é a média. Passou disso, vai lá no Instagram das ONGs e faça a sua queixa. Bota o nome do concessionário lá e deixe claro para o pessoal da própria JTZ ir lá para cima deles. R$ 2 mil de frete. Bota o nome do S. R$ 2 mil de frete. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma